E diante da dificuldade que muita gente enfrenta para conseguir agendar a emissão do RG, criminosos estão vendendo horários por 50 reais em média. A polícia alerta que essa prática é um golpe. Veja o porquê na reportagem. Não consegui fazer minha identidade aqui em Foz do Iguaçu, tive que sair da cidade e eu tentei fazer pelo site mais de 10 vezes e não consegui. O problema do Pedro é o mesmo de muitos moradores de Foz do Iguaçu que precisam fazer a identidade ou a segunda via do documento. Para a realização desse processo, é necessário que a pessoa acesse o site da Polícia Civil e faça um agendamento no Instituto de Identificação do Paraná. A gente entra lá, a gente não consegue agendar de forma nenhuma. Eu passei mais de um mês tentando agendar. Eu tive que recorrer a uma pessoa que cobra o agendamento. E eu não sei como essas pessoas têm acesso tão fácil a datas para agendar. Porque a gente entra lá e não tem datas disponíveis. Geralmente, o pagamento varia entre 30 e 50 reais por vaga. Segundo a Polícia Civil, as pessoas que cobram para fazer o agendamento estão aplicando um golpe. Por isso, o sistema foi todo reformulado. Agora, as vagas estão disponíveis em blocos, durante todo o dia, independentemente do horário. A Polícia Civil informou também que cerca de 30% das pessoas que agendam não comparecem no Instituto. E isso acaba tirando a vaga de quem realmente precisa. Todos os municípios do Paraná confeccionam carteiras de identidade. São cerca de 2 mil documentos por dia. Meu esposo, que optou por não fazer o pagamento, até agora não conseguiu. Tem mais de três meses que ele vem tentando. Olha, em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que fará uma força-tarefa aos sábados para atender a demanda da emissão de documentos em Foz do Iguaçu. E afirmam ainda que estão investigando possíveis fraudes e orientam que qualquer pessoa que tenha sido vítima procure a delegacia mais próxima.